E esse foi o dia que eu subi no braço do Cristo Redentor. A convite da GoPro Brasil, que fechou esse evento pra gente, vivemos essa experiência única. Chegamos por volta das 5 da manhã pra assistir o Nascer do Sol e já foi incrível ter esse visual do Rio de Janeiro e o Cristo reservado pra nós. Além de uma pequena missa na capela, especialmente pra gente. Eu já estava muito feliz e nem imaginava o que eu viveria em poucos minutos. Foi quando começamos a entrar no Cristo e nos deparamos com aquele monte de degrau. E aí descobrimos que a gente ia subir no topo do Cristo. Surreal, né? E aí fiquei aguardando a minha vez. O momento mais aguardado chegou. Não conseguia nem imaginar o que estava me esperando. Dá pra ver no meu rosto a sensação de estar naquele momento e é impossível não se emocionar. É indescritível que eu vivi naqueles 10 minutos no topo do Cristo. Foi um mix de sentimentos e muita gratidão por estar vivendo aquilo. Eu chorei, gritei, sorri e agradeci. Uma sensação inexplicável e uma experiência que vai ficar guardada na memória.